Fala galera, bem-vindos ao canal Toy Action, Toy Action Man aqui, trazendo para vocês hoje mais um videozinho. O video que eu trago para vocês hoje é um pouco diferente do que estamos acostumados a ver, porém é bem bacana. O intuito desses vídeos que estarei trazendo é mostrar algumas peças, algumas coleções um pouquinho mais clássicas, lançado por grandes fabricantes no passado e assim trazendo até aquela nostalgia para os colecionadores e os fãs de algumas franquias bem famosas. Essa coleção, por exemplo, foi lançada em 2016 pela Mattel para promover o filme Batman vs Superman. Essa coleção foi uma das primeiras que saiu referente ao universo cinematográfico da DC, que nós vemos hoje no cinema, e é composta por seis figuras e alguns acessórios, como por exemplo um veículo batimóvel que dispara dardos e é roda livre. Uma figura muito bacana, bem bonita, por sinal. Um capacete, um estilo de uma máscara, uma máscara sonora com efeitos de som, LED nos olhos, bem bacana também. Isso aí é mais para criançada. E também um disparador de dardos, estilo Nerf, que dispara dardos e também tem um efeito de som. Galera, bem bacana essa coleçãozinha, né? E um detalhe muito legal também é que na época saiu uma figura que era meio que a rara da coleção, que era um protótipo aí do Aquaman, onde a Mattel optou por tirá-la aí de circulação, por conta aí do spoiler do filme seguinte, que foi o Liga da Justiça. Ou seja, a coleção ficou composta apenas por seis figurinhas. Galera, eu espero que vocês tenham curtido esse videozinho, tá bom? Foi um vídeo diferente, que eu espero aí que traga até que uma nostalgia aí para nós, fãs e colecionadores que curtiam a linha DC Comics pela saudosa Mattel, que deixou muitas saudades. E se você aí é colecionador, é fã de Action Figure, principalmente da linha DC, não esquece de passar aqui na descrição desse vídeo, pois lá você vai encontrar o link para compras aí dessas figurinhas, dos acessórios, dos veículos, com melhor custo-benefício e ainda frete grátis, então não esquece de passar lá, vamos dar aquele upgrade na coleção, link na descrição. Ao lado desse link, você vai encontrar também o link do nosso Instagram, o Toy Action, onde temos atualizações de hora em hora das principais notícias aí de Toys e colecionáveis. Galera, eu fico por aqui, até uma próxima e valeu!